Oi gente, bonzinha, boa tarde, boa noite, aqui estamos nós na parada do ônibus e hoje a gente vai sair de ônibus, nós vamos para o centro do Recife bater uma perna lá, ver o que a gente compra, o que não compra, o que só olha e deseja então é isso gente, vamos conosco, ou bora conosco, não sei, isso foi vocês, tá? Vamos lá! E nós já estamos aqui no segundo ônibus do BRT para poder chegar no centro da cidade A manhã está aqui atrás e a manhã, e a gente está lá, né? Grande é a viagem Estamos aqui pirando na tacada dos presentes, na conta da Boa Vista E estou aqui com a manhã, para pegar uma forminha dessa aqui, muito fofa E a gente está comprando aqui, vendo umas coisas Muita coisa Gente, já passei lá pela tacada dos presentes, fiz umas coprinhas, quando eu cheguei em casa eu mostro para vocês E agora eu estou no shopping Boa Vista com esse decoração do Natal Bonita, né? Simples, pequenininha E a gente vai tirar as fotos aqui, tá? A gente comprou, a gente comprou, a gente comprou um negócio bem massa A gente comprou Lego, a gente comprou dois Aí dá para fazer um robô, falta seis Lego, quer dizer, seis Lego assim Porque eu fiz errado, três não é seis não É porque três mais três é seis, escuta a mim Nós já demos um... a gente detonou aqui A manhã está comendo dela ainda, da Burger King Miguel, ui! Miguel já detonou o dele, né Miguel? Eu estou aqui, gente Esperando descer, mas eu vou sair daqui Já estou com vontade de conversar, vai Está bem caro, né? Eu vou passar um tempinho também para poder sair, pelo menos Como sempre, né? Como todo mundo que vai para o shopping Tem que ir na Game Station, onde está aqui na Game Station? Eu acho O que é que o Miguel vai brincar aqui? Olha, mãe e Miguel se divertindo Nós estamos aqui, do lado do Mustang, esperando o Uber Ou é o Pop, não sei, indo para casa Estou muito cansadona Deixa eu aceitar isso aqui Na verdade, eu bati mais pena do que comprar coisa, né? Mas é bom, às vezes, sair da rotina Dá uma esparecida Então é isso, gente Deixa eu chegar em casa aqui, eu mostro que eu comprei para vocês A gente já chegou em casa A gente está... Olha, o brinquedo tem Miguel A imitação de Lego É como é? O, 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 o A gente vai abrir agora, né? Vai que é? Mostra para vocês o que eu comprei Eu só comprei mesmo na casa de presente Esse aqui é para Lucas, meu enteado Que é meu irmão Que é o irmão do Miguel O helicóptero E essa forminha aqui, gente, fofa Eu nem sei qual o tamanho dela, cadê? Tamanho 18, se eu não me engano A gente também comprou chocolate Peraí, mãe Essa forminha aqui com aro removível custou 13 reais Eu achei muito bom Para quando a gente quiser fazer uma tortinha de limão O empadão Assim, tudo coisa pouca, né? Ima de geladeira Que eu sempre compro Mas Miguel dá sempre o sumiço Né, Miguel? O cara de pastel Bolinhas Que coloca na água e incha É, ela fica do tamanho É, ela fica do tamanho Na loja a gente comprou Fica bem grande Isso tudo foi no atacado dos presentes Foi Esse atacado dos presentes Qual o nome mesmo? Da Conde da Boa Vista Da Conde da Boa Vista É perto do shopping de Boa Vista Sim, eu soube o que mais E eu comprei também Esse papel de parede Esse papel de parede Porque eu vou colocar na cozinha Minha gente Esse papel aqui Deixa eu mostrar para vocês Onde é que eu vou colocar Aqui na minha cozinha Ó, eu vou colocar nessa parte aqui Tá vendo esse varal? Já tirei já os ganchos Só falta tirar da... Meu namorado vai tirar com a chave de fenda Que é lindo eu tirar Ignora o que está estendido aqui E aí eu vou preencher toda essa parte Com aquele papel de parede Já comprei também um varal de chão Que eu estou usando aqui na minha varanda Deixa eu mostrar para vocês Ó, vai Abre aqui A varanda Pronto Ó, tá vendo? Esse varal Deixa eu dar uma bagunça aí Esse varal já é bem grande Cabe bastante coisa assim, né? Só tem mais ou menos É, só eu e Miguel em casa Vem Miguel para cá Entra que eu vou fechar a porta E aí eu vou colocar naquela parte Quero deixar livre Porque como eu trabalho fazendo comida As roupas ficam com cheiro Qualquer alimento que eu faço Então eu vou fazer isso Que eu acho bem melhor E como o Miguel já mostrou Eu tenho um chocolate velhinho Que a gente comprou na loja americana Aqueles que é 3 por 10 Né? E agora Bora ir para os brinquedos E agora Miguel vai mostrar os brinquedos dele A gente vai abrir de Lucas Não Quem vai abrir de Lucas É o Lucas Vai botar Pronto, gente A gente vai abrir Nossa Já estou na esclada dele Deixa eu procurar o escudo Olha o escudo cheio Ah, esse é o escudo Manual E mais coisa Eu acho que não vai ser tão difícil É Então, gente Isso aqui foi o máximo Que a mamãe conseguiu montar Porque eu Espera aí, Miguel Deixa eu mostrar Minha gente O negócio é difícil, viu? E o manual Só precisa tirar essa peça aqui Eu não entendi nadinha A gente vai ficando por aqui Beijo para vocês Até a próxima Fiquem com Deus Bye Bye